What's up, guys? E bem-vindo ao primeiro episódio do podcast aqui no canal. Eu tenho aqui a Michelle do A Gringa Agora Sou Eu como a minha primeira convidada no podcast. Bem-vindo! Oi, galera! Tudo bem? Tudo, e você? Bem também. Eu tô muito ansioso para gravar esse primeiro podcast e, como eu falei, você vai fazer parte do meu canal na frente, para frente. Então, eu tô bem ansioso. Ah, eu também. Bom, vamos falar primeiro sobre como a gente se conheceu. Ok. Eu acho que vai ser interessante para, tipo, os fãs, os maiores fãs dos nossos canais. E também é uma história muito interessante, muito poética. É, eu adoro nossa história. Eu vou deixar... Primeiro, você quer falar um pouquinho sobre você? Sobre mim? Quem você é? Ok. Quem é a Michelle? Quem é a Michelle? A Michelle é incrível. Ah, não. Ah, bom. Eu sou a Michelle Avance Roxbury. Agora eu tenho o sobrenome do Brian também. É, tenho 26 anos. Moro nos Estados Unidos, mas sou do Brasil, Curitiba. Para aqueles que não sabem. Ah, sou formada em relações internacionais. Então, eu sou uma internacionalista, o que eu amo muito. Eu trabalho para a Anistia Internacional, que é uma organização de direitos humanos internacional. Eu não sei. Eu amo ler, adoro ler e assistir filmes. Eu adoro, tipo, ver outras histórias e conhecer outras histórias e me emergir nelas. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer de passatempo. E também passar tempo com o meu marido e com o meu cachorro. E você faz vídeos no YouTube também? É, eu também. Também sou uma YouTuber. O meu canal é A Grinha Agora Sou Eu. Em que eu falo sobre a minha experiência de morar aqui nos Estados Unidos. Como uma brasileira. Quais são as diferenças do Brasil e dos Estados Unidos. Questão de comida, cultura. Inclusive, assuntos mais sérios. Sobre discriminação e... Enfim, um monte de coisa. Até acabamos de gravar um vídeo para o teu canal também. Falando sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. É. Então, se vocês quiserem, vão lá dar uma olhadinha. É. Eu apareço em vários vídeos também. É. Isso é algo que está faltando no meu canal recentemente. É você. Como uma convidada. Eu fiz aquele vídeo com o Sharad. Eu sei. Mas foi diferente, né? É. Foi um vídeo diferente. Você foi... Tipo, você só foi uma atriz. É. Naquele vídeo. Que merecia Oscar. Aquele vídeo foi muito bom. Vamos combinar, né? Foi. Foi acho que um dos meus preferidos. Eu amei muito. É. E, bom. Vamos falar depois sobre como está indo você morando aqui nos Estados Unidos e seu trabalho aqui. Mas vamos cantar essa história de como chegamos aqui hoje em dia. Porque dependendo de quanto tempo vocês estão assistindo o canal, o canal da Michelle, e vocês não conhecem muito da nossa história, não falamos muito sobre isso, tipo, os primeiros meses que a gente ficou namorando de distância. Eu tenho... O meu primeiro vídeo do canal fala um pouquinho sobre a nossa história, mas eu acho que é só isso. Então, não tem muito mesmo. Bom, como... Ou por que, primeiramente, por que você foi para a Ásia? Tem tanta coisa aí pra contar. E eu deveria falar primeiro que a gente se conheceu na Ásia, por isso eu fiz essa pergunta. É, exatamente. Em Taiwan. É... Tem vários motivos. Começando... Bom, o primeiro é... Eu fiz intercâmbio na França em 2011. Eu fui pra lá por seis meses pra estudar francês e pra morar num outro país. Meus pais... Muito obrigada, meus pais. Eles conseguiram me possibilitar isso, que é uma coisa incrível. Que todo mundo que tem acesso, eu realmente recomendo. E quando eu voltei pro Brasil, dessa viagem, eu já voltei pensando quando que eu ia fazer outro intercâmbio. Eu me apaixonei tanto, mesmo com experiências ruins que eu passei na França. Eu queria viajar de novo, eu queria conhecer o mundo. Foi aí que eu... Eu já gostava de viajar, mas foi aí que minha paixão realmente cresceu muito. Eu viajei muito sozinha quando eu tava na Europa e eu vi que era possível viajar sozinha. Eu não preciso estar com a minha família, amigos ou com um cara. Eu mesmo sendo mulher, eu podia fazer tudo que eu queria e viajar sem ter medo de nada. Eu queria conhecer outras culturas. E aí eu comecei a pensar pra onde eu poderia ir. Meu primeiro plano foi os Estados Unidos, porque eu também queria aprender inglês. Eu comecei a estudar inglês com 18 anos. Logo em seguida eu fui pra França pra aprender francês. Então eu tava... Meu inglês era muito ruim. Então eu fiquei... Eu estudei muito inglês durante um ano e meio, enquanto eu tava no Brasil estudando. Eu fazia relações internacionais. Eu tava trabalhando pra juntar dinheiro, pra poder viajar de novo. E tava estudando inglês um monte pra já poder sair com uma base. Então eu comecei a pensar em vários países. Comecei nos Estados Unidos. Mas a oportunidade que eu tinha aqui não deu certo. E aí... Por que que eu pensei na Ásia? Por que que eu decidi ir pro outro lado do mundo? Conta. Na verdade isso envolve um pouco meus namorados. Vixe. Tô ligado. Ele me introduziu um pouco à meditação e budismo na época. A gente não era nem mais namorado. A gente era só amigos. E ele me introduziu a isso. E eu comecei a frequentar um pouco alguns centros budistas. E nunca fui budista no Brasil. Nunca fui budista nem nada. Mas eu gostei um pouco da filosofia deles. Eu queria aprender mais. Tava gostando de meditar. E aí me surgiu a ideia de por que não ir pra Ásia. Que eu descobri que a maioria dos países lá são baratos. Então era só caro chegar até lá. E eu queria aprender mais sobre o budismo. Praticamente eu queria saber mais sobre meditação. Mais sobre essa religião. E aí eu descobri a Ezequie. Que foi o programa com o qual eu fui. Pra lá é um programa voluntário. Que você faz. Você paga um valor risório. Assim. Irrisório. Mas não é um valor caro comparado a outros tipos de intercâmbio. E você faz trabalho voluntário morando na casa de uma família. Então eu achei que seria uma oportunidade perfeita pra conhecer sobre culturas. Ser obrigada a falar inglês todos os dias. E ter a chance de aprender um pouco mais sobre o budismo. Então você foi para a Ásia estudar. E melhorar seu inglês. Exatamente. É que lá também não tem brasileiro. Esse é outro motivo. Quando você encontra brasileiros. Que foi o que aconteceu na França. Eu me ferrei. Porque eu acabei falando português muito mais do que eu deveria ter falado. Em vez de francês. Falei, na Ásia não tem brasileiro. Não. Quase não tem. Não. Até é muito difícil para brasileiros conseguirem um visto. Uma vista. Um visto. Um visto para Taiwan. Para Taiwan é difícil mesmo. Eu usei o meu passaporte belga. Para conseguir ir para Taiwan. Porque realmente. Mas outros países nem tanto. É. E se vocês têm curiosidade sobre isso. É porque o Brasil não reconhece Taiwan como um país. só faz para o Brasil. Para o Brasil. Taiwan faz parte da China. É. E o Brasil faz isso porque as relações comerciais Brasil e China são muito importantes para o Brasil. Algo que eu aprendi quando eu estava em Taiwan também. É. Eu não sabia. Mas é muito, muito, quase impossível para um brasileiro conseguir até um visto para, tipo, fazer turismo. É. É. É bem difícil mesmo. Então. Eu tive sorte que eu tenho dois passaportes. Então eu consegui usar o meu belga para isso. É. E usei o meu brasileiro para outros países. Eu via qual que era mais fácil usar praticamente. Conseguir um visto sem ter que pagar muito. Alguns. Te ajudou bastante. Nossa, muito. Inclusive, vir para os Estados Unidos, quando eu vim para cá a primeira vez com você, eu usei o meu passaporte belga. Porque eu não precisa... Eu só precisei fazer meu visto online e pagar, tipo, 15 dólares. É. Infelizmente. Mas me ajudou. Bom, então você chegou na Ásia. Cheguei na Ásia. E foi um pouquinho... Foi um pouco engraçado. Porque você chegou pensando que você ia fazer alguma coisa, algum projeto. E você chegou numa fazenda de peixe. Pois é. Eu me esqueci. Pela EZ, que você pode meio que escolher onde você quer trabalhar. Você vai fazer a entrevista. E aí, se você for aceitando a entrevista, ou então por e-mail, cada lugar é diferente, eles vão te aceitar, fica lá e vão achar uma família para você. E eu fiz isso em Taiwan e o programa era para eu ensinar a cultura brasileira para crianças de 4 a 8 anos. Eu achei super legal a oportunidade. Era uma escola pública. Falei, sensacional. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, a menina que trabalha para a EZ, que era responsável por mim durante o meu tempo em Taiwan, me buscou no aeroporto e ela me levou para a casa da família onde eu tinha que ficar. E, gente, quando eu cheguei... Eu cheguei numa fazenda de peixe. Eu cheguei... Gente, foi... E, assim, eu não sabia o que fazer. O horário que o Brasil era muito diferente. Eu comecei a mandar e-mail para o pessoal do Brasil, da EZ, tipo... O que está acontecendo? Onde que eu estou? Eu estava no meio das montanhas, do mato, no meio de nada. E aí, eu descobri que eles estavam lá para me ensinar sobre peixes. E eu ia ajudar na fazenda e na cozinha. No fim, assim, eu adorei a família que eu estava junto lá. Eu fiquei dez dias com eles. E daí, eles me transferiram para o projeto certo. Foi um errozinho que eles tiveram. Mas eu tenho contato até hoje com essa família. E não foi 100% ruim, porque eles tinham um restaurante também, né? Aham. E daí, eu só comia comidas muito gostosas. Bom, e depois da fazenda, você se mudou para Taipei, ou perto. É, era a cidade em volta, né? De Taipei. Que é a capital de Itaú. É. E eu estava morando... Bom, deixa eu explicar um pouquinho por que eu fui para a Ásia. Eu tinha uma namorada. E a gente, tipo, quebrou. Terminou, né? E daí, naquela época, eu acabei de se formar da faculdade. Mas eu não consegui nenhum trabalho. Eu fiz várias entrevistas que eu achei eram trabalhos mais, tipo, embaixo do meu nível de... De educação. De educação e tudo. E eu, sei lá, eu fiquei meio, tipo, triste o tempo todo e eu precisei mudar alguma coisa. E eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça para ir para a Ásia, talvez, ensinar inglês. Então, eu fiz um curso para conseguir um, tipo... Certificado. Certificado. Para ensinar inglês para as pessoas que não... os não nativos de inglês. Consegui um trabalho em Taipei e eu fui lá. É? É. E eu cheguei lá e, naquela época, Tinder era a coisa mais bombada. Nossa, eu nem usava no Brasil. Bombou, tipo, quando eu estava... na época que eu estava indo para a Ásia. Porque eu já estava, tipo, fazendo muito sucesso aqui nos Estados Unidos, porque eu usei. Eu fui em alguns encontros. Eu não sabia disso! Eu estava aqui antes de ir para a Ásia. Mas você falou que não era uma, tipo, grande coisa no Brasil. Eu fiquei... Estava se tornando grande no Brasil. É. Tipo, foi bem... na época que eu fui, que foi mais ou menos setembro de 2013. Era a época que começou... Minhas amigas começaram a falar sobre Tinder e todo mundo estava falando sobre Tinder. Eu falei, ah, vou baixar, né? Vai que dá certo. Eu acho que não é a única, tipo, rede social ou aplicativo que demorou para chegar no Brasil. É. Porque a gente estava falando um dia sobre... Eu comecei a usar Facebook em 2008. É. No Brasil ficou popular em 2011. Tipo, algumas pessoas já começaram em 2009, 2010. É. Mas ainda era muito pouco, era mais para quem tinha amigos gringos, para poder se conectar. E daí foi aí que em 2011 ele explodiu no Brasil. Mas eu acho que... Tipo, essa regra de tecnologia ou aplicativo chegar no Brasil não é assim mais. Não, eu acho que não. Eu acho que no momento que algo faz sucesso aqui, vai para o Brasil. Ah, o Twitter, o Instagram, todos esses já foi meio que ao mesmo tempo. É que a gente tinha outro, né? O Orkut no Brasil, em vez do Facebook. Então, muita gente demorou para fazer essa transição. Porque a gente já tinha uma mídia social que fazia muito do que o Facebook fazia. Então, muita gente ficou pendurada ainda no Orkut por muito tempo. E foi bem isso. Eu criei Facebook porque quando eu fui para a França, eu comecei a conhecer um monte de gringo que só usava Facebook. E aí foi aí que eu fiz a transição. Porque eu estava, não, Facebook é só para gente chata. Sei lá, eu tinha essa impressão. E aí, no fim, eu fiz também. Bom, quando eu cheguei, eu já tinha um aplicativo no meu celular. E eu comecei a dar uma olhada. Mas não era muito popular ou comum em Taiwan também. A cultura lá é um pouco diferente também. Não é esse tipo de coisa. Por exemplo, se seus pais taiwanesas descobriram que você estava usando Tinder. Tinder, seria... Eu tinha muitos amigos lá em Taiwan que tinham muita dificuldade em começar a namorar uma mulher de Taiwan. Tipo, eles querem te namorar, mas eles não querem... Elas são mais reservas com as coisas de família. Para você morar junto como namorado é muito difícil. Os pais não aceitam. Então, você tem que casar primeiro para ir morar junto. E é pior quando você está namorando um estrangeiro também. É, pior ainda para a família. Então, enfim, não tinha muita mulher lá usando o Tinder. Nossa, tinha muito cara usando. É? Muito cara asiático usando. Que engraçado. Quando eu vi sua foto pela primeira vez, eu pensava, tipo... Ah, ela é linda, parece interessante. Mas eu pensei que... Eu pensava que você era dos Estados Unidos. De um estado que se chama Michigan. Não sei porquê isso veio na minha cabeça. Tão específico. Mas você não parecia brasileira para mim. É, é que... Claro, eu acho que quando as pessoas me veem, elas não pensam a primeira coisa. Ah, ela é brasileira. Não é uma coisa que vem na cabeça. Hoje em dia, eu... Tipo, se eu fosse te conhecer hoje em dia... É, porque você morou no Brasil e tudo. Mas para pessoas que não conhecem muito... Tipo, muita gente quando me vê, primeiro acha que eu sou europeia. Essa é a primeira. E geralmente do leste europeu, inclusive. A maioria acha que eu sou eslovênia, russa, sei lá de onde. A maioria acha que é do leste europeu. Se eu falo não, eles tentam... É porque você é tão linda. Obrigada. Senão eles acham o oeste europeu. Senão é americana e depois brasileira. Tipo, vai muito assim. E depende também. Tem gente que tem amigos brasileiros e já conhece mais o Brasil. Tem alguns que acertam de primeira, que eu sou brasileira. Então depende do quanto que conhece. E quem veio falar para outra pessoa primeira? Eu. Eu mandei um hi. Você mandou hi e eu respondi. E daí três dias passou e você não respondeu nada. O Tinder não me notificou que ele falou comigo. E eu parei de olhar no celular. Eu prometo. Só que na época eu falei para ele. Eu não queria dizer isso. Eu falei. Ai, meu celular estragou. Eu só consegui arrumar hoje. Eu lembro até hoje que eu falei isso para você. Mentira. Começou a relacionamento com uma mentira. Mentira. Bom, deixa eu falar o que eu achei de você no Tinder. Eu passando no Tinder, eu vi a foto dele e eu achei ele muito, tipo, bonitinho, assim. Eu falei. Ai, olha que fofinho, bonitinho, não sei o que. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi uma foto que, amor, você vai ter que colocar aqui essa foto. Vou colocar. Ele com os braços abertos e tem um gorila desenhado atrás. E eu achei, cara, esse cara parece ser uma pessoa muito engraçada. Ele parece ser uma pessoa super divertida e, tipo, alguém que seria muito legal passar um tempo junto e, claro, né, se algo mais acontecesse, era lucro. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, cara, se não dá nada, deve ser um cara muito legal para ter um amigo aqui enquanto eu estou em Taiwan. Tipo, e aí eu curti a foto dele baseada, foi essa foto que me convenceu a curtir, assim. Foi bem engraçado. Bom, eu vou falar que aquela foto, aquela foto, foi tirada num encontro com a minha ex. Obrigada, ex-Brian. Então, foi ela que tirou a foto. Bom, e ficamos conversando um pouquinho e resolvamos fazer um encontro. Bom, vamos combinar. Fui eu que chamei ele para sair primeiro também. É. E não é que a gente estava procurando namorados ou namorada. Não, eu estava lá por só mais seis semanas. É. Então, nós dois estávamos querendo conhecer pessoas. Foi só isso. É. E talvez alguém para um espeguinha, mas nada mais do que isso. Um quê? Uns peguinhas. Spaghetti? Make out. Ah. Mas, se não, era mais para, tipo, ter alguém para sair, enfim. Sei lá. Porque eu tinha algumas amigas lá, mas elas eram todas um pouco mais velhas do que eu. Eu, na época, tinha 21, elas tinham quase 30. É. Então, eu estava procurando alguém. O que foi nosso primeiro encontro? Ah. A gente só passou pela cidade, né? É. Primeiro que, gente, eu fui atenta. Eu marquei para a gente se encontrar em um lugar público. E eu fußei ele no Facebook pra caramba. Para ter certeza que era uma pessoa de verdade. Sei lá. Eu estava em outro país. Encontro de internet. É verdade. É. E você chegou com a sua mãe? Não. Aquele dia, não. Não foi? Esse foi o segundo encontro. Ah, ok. É. Outra história. Mas, é. E quando eu vi pela primeira vez, eu achei que ele era bem mais lindo do que nas fotos. Eu fiquei... Nossa. Dei sorte. E mais alto também, né? Mais alto. Aham. Nossa. Meu primeiro pensamento foi, meu Deus, ele é muito lindo. Estou com muita sorte. Espero que algo aconteça. Te juro. E foi engraçado também porque você deu beijo no minha rosto. No meu rosto. No meu rosto. No meu rosto. No meu rosto. É. E eu fiquei tipo, nossa, essas brasileiras, gente, olha. Olha. Gente, eu dei a impressão errada sobre as brasileiras. Desculpa, meninas. Me apaixonei rápido. Rápido. Para você. É, eu também. Depois do, tipo, terceiro encontro, eu já estava te amando. Tipo, eu... Realmente, gente, foi... Eu acho que para você também, né? Foi. Foi muito rápido. Foi algo diferente. Aham. Que eu nunca encontrei antes. Não, foi... É, sei lá. Era uma conexão. Eu acho que quando a gente está viajando e por a gente saber desde o começo que eu estava meio que indo embora, a gente foi tão verdadeiro com o outro, a gente foi quem a gente era, foi sincero, é... A gente sabia que eu estava indo embora, então as coisas moveram um pouco mais rápido também. E eu acho que é diferente do que se a gente morasse na mesma cidade para sempre, eu acho que teria demorado talvez um pouco mais tempo. É. Mas quando você está viajando, você é tão verdadeiro a quem você é, que a gente sempre fomos nós mesmos e foi... Foi fácil. É que foi tudo tão fácil com nós dois, né? Foi. E daí a gente me namorou por seis, cinco semanas. Desde o primeiro encontro até eu fui embora, a gente saiu por seis semanas. E daí, não sei, no último dia, ou última noite, a gente foi para uma balada e ficamos um pouquinho bebê-los. Só um pouquinho. E, oh, vamos contar essa história. É a minha história preferida daquela época sobre a Michelle, porque ela me convidou num encontro com outro cara e ela quebrou o coração desse cara feio, quebrou rude. Gente, não foi de propósito. Deixa eles decidem. Ok, vou contar. Conta certo. Bom, ela me convidou para sair com um grupo de amigos, né? Grupo de estrangeiros. É, que eu nem conhecia. Não. E foi uma misturada também, foi... Tinha alguns taiwaneses também. É, e tinha tipo argentino, francês, sei lá. Enfim, a gente, tipo, encontrou antes de ir para a balada. E o plano era para encontrar outras pessoas no metrô, tipo, na estação de metrô, perto da balada. E chegamos lá e tinha um cara, não foi um grupo de amigos, foi esse cara só. E ela chegou comigo e o cara dele foi, tipo, foi de um sorriso para... Realmente, ele perdeu uma parte da alma dele naquele dia. É que a gente encontrou depois todos estrangeiros. Mas ele era da Iazek, ele era outro, um dos caras também que... Ele achou 100% que era um encontro. É. Sozinho com você. Só que eu não sabia. E ele falou, ah, convida suas amigas, seus amigos, convida quem você quiser. E eu falei, eu ainda comentei para ele que eu tinha... Isso significa outras meninas. Eu sei, mas... Só para você entender um pouquinho sobre o homem. Gente, eu super desligada. Porque ele falou, ah, vamos sair para a balada, conheça os estrangeiros, convida também seus amigos, não sei o que. Eu falei, ah, eu tenho também amigos estrangeiros, vou convidar as meninas e as pessoas que eu conheço. Sei lá. É que em inglês, quando você fala friends, não tem, tipo, masculino ou feminino. Então, para mim, eu estava falando friends, friends, friends. E aí eu levei o Brian, porque eu falei, ah, né? Estou saindo com o Brian, eu quero que o Brian vá junto. Mas eu não me liguei. Eu nunca vou esquecer o cara daquele menino. Eu nem percebi, gente. Eu estava olhando para o Brian só. E tinha um argentino também? Tinha, tinha um argentino. Que estava tentando... Dar em cima de mim, né? Dar em cima de você. Eu ganhei. Aquela foi a primeira noite que o Brian disse que estava se apaixonando por mim. É. Foi o mesmo dia que eu pedi para você ser menina. Não? Não foi? Foi outro? Isso foi um pouquinho antes. Mas eu pedi para você ser menina namorada. A gente não sabia... Planejamos uma viagem quando você estava em Tailândia? É. A gente... Ó, só para vocês entenderem a timeline. A gente se conheceu finalzinho de outubro. Eu fui para o Vietnã comecinho de dezembro. E eu estava indo para a Tailândia final de janeiro, começo de fevereiro. Então a gente combinou de se encontrar, tipo, no começo de fevereiro na Tailândia. Esse era o plano, né? Aham. Então a gente ia ficar dois meses sem se ver. E é. A gente não... A gente tinha combinado essa viagem, mas a gente ainda nem era namorada e namorada. A gente só falou, ah, vamos ver se vai dar certo. E se a gente não estiver mais junto até lá, cada um viaja sozinho, porque a Tailândia é muito legal de qualquer jeito. É. Esse era o plano. Foi. E quando você saiu de Taiwan, meu amigo estava fazendo uma viagem pela Ásia também e te veio no aeroporto. E você estava chorando e me contou que ele falou que queria, tipo, ele esperava que a gente poderia, tipo, se encontrar. Ah, tá. Mais uma vez ou depois. É. E deu certo. E você me pediu em namoro, tipo, um ou dois dias antes de eu ir embora. E a gente já sabia que a gente ia se encontrar de novo, mas daí você oficialmente me pediu em namoro, bêbado. No dia seguinte, gente, eu tinha que falar, você lembra do que aconteceu ontem? Só pra ter certeza que ele lembrava, né, gente? Sei lá. É. Mas ele lembrava, sim. E foi difícil fazer isso. Tipo, eu estava começando meu tempo, minha nova vida em Taiwan e você estava viajando ainda, então a gente não estava numa situação muito, muito fácil para fazer isso. É, porque a gente saiu por seis semanas, daí a gente ia ficar dois meses sem se ver. É. Tipo, só falando por Skype. Graças a Deus o Skype existe, obrigada Skype, você não faz ideia do quanto você ajudou. A gente ficou horas, todos os dias. Minimum uma hora por dia. É. E daí o dia inteiro mandando mensagem um pro outro. É. Ah, eu lembro. E eu estava um pouco cimento também. É, o Brian era... Hoje em dia ele não é, mas naquela época, gente, ele era tão ciumento comigo. Mas isso é culpa das minhas ex-namoradas. Que te zoaram. É. Um pouquinho. É. Mas depois de um tempo ele aprendeu que eu não ia fazer nada com ele. É. Eu aprendi isso. Ela aprendeu que eu também não ia fazer nada. É. E aí... Nossa. É, daí passou dois meses e a gente finalmente se viu na Tailândia. Uhum. Comecinho de fevereiro. Passamos apenas uma semana juntos, porque era o tempo que você tinha de férias, né? É. E foi... É. Uma semana incrível. Foi uma semana maravilhosa. Foi, né? Foi muito bom. É. E foi dali... Na verdade foi durante o meu tempo no Vietnã, nas conversas de Skype, nas ligações e mensagens, que aconteceu pra nós dois que a gente sabia que a gente foi feito um pro outro. E que a gente queria tentar de tudo pra ficar junto, né? É. Foi tipo, no meio daquelas... Foi a primeira vez que a gente falou eu te amo um pro outro, foi pelo Skype. E você me convidou pro casamento da sua irmã, que ia ser em setembro nos Estados Unidos. Uhum. É. Então foi aí que virou bem sério o negócio e a gente sabia que... É. Vale a pena tentar o máximo possível, né? É. Não sei se o nosso relacionamento sobreviveu pelos primeiros meses morando muito longe da outra. É. Depois disso foi fácil saber que qualquer coisa a gente ia fazer para ficar juntos. Uhum. Por isso eu fui para o Brasil. É. Porque eu não tinha... Eu não queria ficar longe de você mais. É. E eu tinha que voltar porque eu ainda tinha um ano e meio de faculdade pra terminar. Uhum. E eu jamais iria não terminar a minha faculdade. Eu também queria... Eu tava querendo ir para a Sul da América. América do Sul. Então foi uma escolha fácil. Fui para o Brasil. Foi para o Brasil. É. Moramos juntos lá. Eu aluguei. Bom, primeiro eu veio com visto de estudante. É. Então eu tava estudando português pra caralho. Bip! E... É. Fiquei lá. Aprendeu. Aprendi. Meio aprendi. De repente. Português. É. Gente, ele foi para o Brasil e você não falava nada, né? Eu lembro que eu tava fazendo... Eles me fizeram fazer prova para entrar na escola de português. Para ver teu nível. Para ver meu nível. E eu lembro que eu tava, tipo, escrevendo espanhol na prova. Tipo, os pedacinhos de espanhol que eu sabia. É. Ele começou a gente no nível zero. Eu dei a prova para o cara e o cara olhou rapidinho, tipo... Ok. Começando da palavra oi. Tudo bem? É. Ele realmente foi muito corajoso. Porque ele não falava nada de português. E ele foi. Eu não sabia nada sobre o Brasil. É. Eu sempre vou lembrar... No caminho do aeroporto para a tua casa... Seu pai tava me falando algumas coisas que eu acho que todos os estrangeiros precisam saber. Sobre o Brasil. Sobre a segurança. Como... Como é que é. Nossa, é. Foi nossa primeira conversa contigo. E foi bem pesado. É. E foi, tipo... Não se assuste. Mas é que a gente tem que falar isso pra você desde o começo. É. Que é... Que era só do tipo... É... Não caminhe sozinho de noite. É... Não... Se alguém, né... For te roubar e pedir teu celular, entrega. Não tenta... Mesmo que sejam pessoas mais novas. É... É muito arriscado você se defender. Porque você nunca sabe a situação que as pessoas estão. É. É. Então, materiais a gente sempre compra de novo, né? Estão ensinando, assim, como ter um pouco de bom senso no Brasil. E como ter certeza que ele ia estar seguro. Porque, gente, meu maior medo, assim, ele tinha ido pro Brasil por mim. Se alguma coisa acontecesse com ele e... Durante todo o tempo que ele tava lá, foi uma preocupação que era 24 horas por dia. Tipo, se alguma coisa acontecer com o Brian... Sério? Sempre. Tipo, eu ficava aqui, o que eu vou falar pra mãe dele? Era nossa, era a minha preocupação número um. Eu não sabia disso. Porque eu não... Eu não vivi... Vivia, assim... É. Quando eu tava no Brasil. Eu sabia que... Bom, eu... É a realidade, nossa. É. Mas, ao mesmo tempo, eu tava morando lá e não queria, tipo, ficar em casa fazendo nada, com medo de sair da rua. Não, e assim, não é nem que eu sou super medrosa. É porque logo antes de ele se mudar pro Brasil, a ex-namorada do meu irmão foi assaltada a duas quadras da nossa casa. Levaram o carro dela. E, alguns meses antes, meu irmão foi assaltado perto da nossa casa também. Levaram o celular e o tênis e não sei o que. Ele e o meu primo. Então... É... E não que eu morava num bairro super perigoso nem nada, mas... Essas coisas, às vezes, acontecem comigo. Graças a Deus, nunca aconteceu nada, né? Eu tenho muita sorte que realmente nunca passei por uma coisa dessa. Mas eu tenho familiares, amigos. E era o meu medo, né? Ele sendo estrangeiro, não falando português, alguém abordá-lo pedindo as coisas. Ele não entendeu o que tava acontecendo. E... Depois de um tempo ele falava português, era melhor. Mas era um medo que eu queria, que eu tinha. Porque você tinha ido lá por mim. Eu não queria que nada acontecesse com você enquanto você tava lá. Nossa, eu não sabia. É, eu me preocupava bastante. É, e depois de morar no Brasil por algum tempo, eu consegui um trabalho aqui nos Estados Unidos, em Fort Collins. E me mudei. Eu tava aqui, na verdade, para o funeral. Ah, é? Você veio antes pro funeral da sua avó. Aham. E eu fiz a aplicação pra esse trabalho. Voltei para o Brasil, eu tinha que fazer entrevista para o trabalho pelo Skype. É. E depois eles falaram que eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos para fazer uma entrevista cara a cara. É, e era tipo, eles pediram pra ele fazer bem no dia que ele já tinha passagem comprada pra chegar nos Estados Unidos, né? Daí você pediu pra fazer, tipo, no dia seguinte ou algo assim, né? E aí, mas na época eu ainda tava fazendo faculdade, ele, você vê, em novembro, eu terminava a faculdade em dezembro, e aí eu vim pra cá em fevereiro. Eu decidi que eu ia passar o Natal, é ano novo com a minha família, eu precisava esperar pra minha colação, porque eu não podia sair, né? Senão eu não me formaria se eu não participasse da minha colação, era a regra da faculdade. Então eu tive que esperar até fevereiro, pra eu fazer minha colação, receber o meu certificado, tudo de que eu tinha me formado, e eu vim logo em seguida. É. É, comecei a enxergar. Nós moramos com distância de novo. Por três meses. E foi os três meses mais difíceis para a gente ir. Foi, nossa. Porque foi o tempo mais longo que a gente ficou sem se ver. E a gente já tava, como ele morou no Brasil, a gente tava tão acostumada a estar perto um do outro, que foi, é, foi difícil. E foi difícil para você, porque eu não tava no Brasil mais, mas também foi difícil para mim, porque eu tava começando a nova vida minha nos Estados Unidos, e você não tava lá. Foi difícil. Foi. É, e ele tava numa outra cidade sozinho, então você passava todas as noites sozinhos, é, é, realmente. Eu ainda tava me divertindo um pouquinho no Brasil, porque eu tava de férias já, eu não tava mais trabalhando, não tava mais estudando, e era férias de verão. Então eu aproveitei pra viajar muito, eu fiquei muito tempo com os meus avós, com os meus pais, com os meus amigos, eu tava fazendo coisa quase todo dia pra aproveitar esse meu finzinho de vida no Brasil, porque eu tava vindo pra ficar. E você chegou nos Estados Unidos, e não ficou mais fácil, porque começou um processo que só acabamos de terminar, tipo, esses últimos três meses com o seu green card. Foram quase dois anos desde que a gente começou a juntar tudo. Mas entre três meses que você tava aqui, foi tipo a última prova, eu acho, para a gente ser realmente, a gente deveria se casar. É. E passamos pela prova. É. E casamos. Noivado. Mas no papel, né? É. Isso foi para te ajudar a se acostumar para os Estados Unidos, para a gente ter mais certeza sobre nossas vidas e nossa vida juntos. É, exatamente. Então começou o processo em, nossa, qual mês? A gente mandou os papéis em setembro de 2016, mas a gente começou a juntar a papelada e ir no médico fazer exame e tudo em, tipo, julho de 2016. E só recebemos, ou você recebeu seu green card só? Em agosto de 2018. Em agosto. É. Foi uma coisa atrás da outra. É. É. Um monte de coisa que foi dando errado e... E eu não sei por que que demorou tanto. Eu tenho várias amigas aqui que estão com green card que receberam em menos de um ano, em questão de seis meses. Foi muito estranho o nosso processo. É. Eu não sei por que que aconteceu isso. Mas, vencemos. É. Vencemos e agora você tá trabalhando, mas você ficou quase dois anos sem trabalhar, sem fazer quase nada. I mean, você tinha seu canal, você começou a fazer vídeos nesse tempo, mas foi difícil para você e foi difícil para mim ver você, porque você é uma pessoa com muita energia para fazer coisa, muito, muita positividade para, muita energia para fazer coisa. Mas, então, eu vi, eu percebi que você não tava... não tava triste, mas tinha algo faltando na sua vida. É. Foi assim. E eu sabia que era um aumentário. E eu tava muito feliz de estar aqui com o Brian, é lógico. É. E eu tentei me ocupar o máximo possível. Eu fiz curso online, eu tentei melhorar meu francês e meu espanhol fazendo... usando aplicativos. É. É. Eu comecei a fazer trabalho voluntário aqui nos Estados Unidos uma vez por semana. Comecei o meu canal. O Brian... Por que que você não começa um canal? Só seu, em que você fala? Ocupa o teu tempo. Né? Faz alguma coisa assim. E foi, na verdade, a ideia dele do porquê eu comecei o meu canal. E foi justamente porque eu não tinha nada pra fazer. E, no fim, eu gostei muito de fazer. Em 2017, eu fiz um blog. Fiquei em 2017, eu postava três vezes por semana. Então, eu lia muito, gente. Eu li livro que, olha... Eu nunca li tanto livro na minha vida. Eu amo ler, mas eu tinha muito tempo livre. Vi muita série. Nossa, muita série. E passava muito tempo daí falando com a galera do Brasil. Porque eu tinha tempo, eu ligava pra eles e ficava. Enquanto o Brian tava no trabalho. A gente pegou um cachorro. Então, eu levava ele pra passear todo dia. Então, eu tentei me manter ocupada. Mas era muito ruim não poder... Não poder trabalhar. Porque eu tinha acabado de me formar. Então, eu já tava naquela... Mercado de trabalho. E não foi possível fazer isso por dois anos. E eu ficava muito em casa. Forcóris é uma cidade pequena. Não conhecia quase ninguém. Então, sentia muita falta de ter amizades, né? De ter amigos pra sair. E acho que esse que foi, na verdade, o mais difícil. É que eu não conversava com ninguém. Além do Brian, praticamente. E do trabalho voluntário, uma vez por semana. Eu ficava muito sozinha. E essa parte foi... Pegou. E faz parte de porque eu desisti do meu trabalho também. Primeiramente, era para, tipo, ir atrás do meu sonho. De fazer vídeos aqui para vocês. Mas também foi porque tenho família aqui. Tenho amigos aqui. E foi mais fácil para você conseguir trabalho aqui. Você conseguiu o primeiro emprego que você tentou. Tentou. É. Primeira entrevista. Mas eles estavam contratando todo mundo na época. Então, foi fácil. Não, mas mesmo assim, foi muito bom para você. Nossa, foi. Porque... Bom, agora minhas amigas foram embora. Mas quando eu comecei o trabalho, eu conheci um monte de meninas e meninos da minha idade. Eu formei um grupo de amigas que a gente saía regularmente. Mas... E você estava falando com pessoas, tipo, o dia inteiro. Então, você... Nossa! Você foi, tipo... Você não estava falando com ninguém. E, de repente, você estava, tipo, conversando com... Tipo, fazendo... Tendo, tipo, contato com outras pessoas. É, porque o meu trabalho era ficar na rua conversando com as pessoas sobre anistia internacional e tudo. Então, eu conversava tanto com os meus colegas de trabalho o dia inteiro, quanto com várias pessoas na rua. Então, eu estava... Para mim, era o trabalho dos sonhos. Eu, gente, eu estou sendo paga para falar! Tipo, era muito bom. E você está arrasando também nesse trabalho. Você já foi promitivo. Promovida. Promovida. É, já fui para a minha vida uma vez e já estou olhando para ser de novo. É, para ser um diretor, talvez. Uma diretora. Uma diretora. Talvez, talvez. Vamos ver, vamos ver. Mas, é... Eu gosto muito do meu trabalho. E como é que é trabalhar aqui? Ah, eu acho que o meu, onde eu trabalho, é muito diferente de vários locais. Primeiro, porque todo mundo que trabalha lá é muito novo. É um pouquinho mais velho de 30 ou mais novo de 30. Não tem ninguém mais velho que 40 anos no nosso trabalho. Então, é todo mundo muito novo. É muita gente que se mudou para Denver. E é o primeiro trabalho deles em Denver. Então, é muita gente dos Estados Unidos inteiros. Estrangeiros também. Então, cria uma cultura diferente. É uma cultura que aceita qualquer tipo de pessoa. De qualquer nacionalidade. Identidade de gênero. Cor de pele. Então, tem uma mistura bem legal lá no trabalho. E a gente faz um trabalho em que a gente está na rua, conversando com as pessoas. E quando a gente não está conversando com o público, a gente se conversa entre nós. Então, você cria amizades que, geralmente, em trabalhos normais, você está fazendo o seu trabalho. Você não pode ficar, tipo, de papinho com os outros. É diferente. Então, eu acho que eu estou em uma situação bem diferente do que outros trabalhos que outras pessoas fazem. Eu adoro o que eu faço. Eu dei muita sorte que eu tenho férias pagas. Dia de doente pago. Eu ganho benefícios de seguro de saúde. Para mim também. É. Que nos ajudou bastante. É. Porque a gente estava pegando 400 dólares. É. E agora 200. É. Agora 200. Para nós dois. O que é muito bom. Então, eu acho que é um pouco diferente. Porque nem todo mundo tem férias que são pagas quando eles saem. Nem todo mundo ganha os dias de doente ou dias pessoais que são pagos. Nem todo mundo ganha benefícios dos seus trabalhos. Então, eu dei muita, muita sorte com tudo isso. Então, assim, eu estou amando. Mas, sei lá, se eu estivesse em um outro tipo de trabalho... É, e é algo que eu nunca conseguiria fazer. Parando pessoas na rua pedindo dinheiro. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou gravando os vídeos na rua, parando pessoas. É muito difícil. É. Você tem que ter que ter uma personalidade muito confiante e muito... Você tem que ser uma pessoa extrovertida. Extrovertida. É. É. E eu não sou muito. Eu sou, tipo, entre meu grupo de amigos, com você, com minha família. Mas com os estranhos. Não muito, né? Não muito. É que, pra mim, também, no começo era um pouco difícil. Mas eu gostava do trabalho. Eu falava, gente, é bem isso. Eu sou paga pra conversar sobre coisas que eu amo, que eu adoro defender. Que são direitos humanos. Que, né? São pessoas... Defendendo minorias e pessoas que precisam de ajuda. Refugiados, pessoas de cor, pessoas da comunidade LGBT. Então, são todas coisas que eu sou muito apaixonada por defender. Imigrantes. E... Então, eu tinha... Eu tava sendo paga pra falar sobre as pessoas, sobre essa minha paixão. É... Pra poder conversar com algum colega que tava trabalhando comigo. E... Cara, era meu primeiro trabalho. Eu queria fazer o melhor que eu pudesse. Eu falei, eu não sei se eu vou ter outra chance. É... Eu dei sorte que ser contratada. Outros lugares que eu mandei currículo, eu não fui nem chamada pra entrevista. Então, o Brian já tinha pedido demissão do trabalho dele de For Collins. Então, era tipo, eu tenho que manter esse trabalho. Vamos fazer funcionar. É... E no fim, é. No fim, deu super certo. Super gostei. E... Fui promovida. Agora eu não trabalho mais tanto na Ruba. Eu faço mais... É... Coisa... É... Administrativa. De computador. De estatísticas. E etc. Que eu gosto mais ainda de fazer. É... Você ama essa merda. Eu amo essa parte do meu trabalho. Eu amo o meu trabalho hoje em dia. Eu fico muito feliz para você. É... Você tá arrasando aqui nos Estados Unidos. Brasileira arrasando. Ok. Não, mas eu tenho muito orgulho. Obrigada, amor. É... Bom, eu tenho muito orgulho de você. Ainda atrás do seu sonho. Tô tentando, né? Tá conseguindo, né? Eu tô fazendo o que eu gosto de fazer agora. É... Nós dois, né? Nós dois gostamos do nosso trabalho hoje em dia. É... E... Por mais que a gente não ganhe rios de dinheiro, acho que a felicidade, por enquanto... Não, a gente tá muito bem. É... Não, a gente, né? Tá bem tudo, mas... Nosso... Nosso casamento é perfeito. Não podia estar melhor. Não, né? Sério. Não. É muito fácil. É que é muito fácil nós dois. É, é muito fácil. É tipo... Eu já te falei isso, mas é como eu sempre tenho um sócio. Tipo, para qualquer coisa que vai acontecer, qualquer dificuldade. Mas eu também acho que isso faz parte de como a gente começou a namorar e tudo. Foi muito difícil desde o começo, hoje em dia, vivendo uma vida mais normal. É. É fácil. É. É. E é. Nós somos melhores amigos um do outro. Toda vez que a gente tem uma novidade, tipo, a gente nem espera se encontrar. A gente se liga. É, amor! Preciso te contar isso. Não sei o que, a gente adora compartilhar isso. Você tá sempre... É... Teve uma parte do meu trabalho que tava muito difícil e tava tirando toda a minha energia. Eu não tava mais gostando durante uma época. E eu tava sempre de mau humor, ou quase sempre de mau humor e muito triste. É... Com algumas coisas que aconteceram. E ele sempre esteve lá, sempre tentando me fazer me sentir melhor. E... Foi muito lindo, foi muito lindo. E ele, os dias ruins dele, eu também tô lá pra ele 100%. E... A gente quer cuidar um do outro. Oh! Ai, gente... Vamos, tá indo bem. É. Tá indo bem. Casamento perfeito. Trabalho perfeito. Cachorro. Mais perfeito ainda. É. Então, gente, isso foi o primeiro episódio do podcast aqui no canal. Muito obrigado, Michele, por vir aqui. Ah, e se eu queria falar sobre mim, não tem nada melhor, né, gente? Adoro falar sobre mim. É verdade, é verdade. Eu ainda, gente, eu ainda estou pensando em um nome para esse podcast. O que a gente falou? Estou pensando em... Visão gringa. Visão gringa. É. Eu gosto do Gringo Podcast. Gringo Podcast? Ah, se eu não me falo, é isso. GP. GP? GP. É chamativo? GP? Não. Não sei. É meio... Não sei. Vocês deixam aqui nos comentários desse vídeo se vocês gostam desses nomes ou vocês podem sugerir. 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 ...